Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real Beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele like aí E se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, mano E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, fechou? Vamos lá! Vocês estão vendo que eu estou aqui, galera, no carro do meu pai, né mano? Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tantos problemas Eu vou poder entregar o carro para o meu pai, né mano? Fazer essa surpresa aí para ele Arrumei o carro, peguei o carro todo estragado E até que enfim eu vou poder entregar o carro a ele, mano Só que esses dias, galera, eu estou com um pouco de problema, né mano? Vocês sabem aí o que está acontecendo Deixa eu ver se eu posso abrir a porta do carro aqui Deixa esse carro passar, mano É, vocês podem ver, galera, que eu estou com um pouco de problema, mano Porque aquele lance lá, né velho A gente, eu e o Alisson, a gente foi sequestrado, se ligou? E os caras estão obrigando a gente a correr para eles Participar de uma corrida aí que está valendo dinheiro, mano Eu não queria participar não, entendeu? Só que os caras me juraram de morte, né mano? Ameaçaram me matar, matar meu pai, entendeu? Matar o Alisson aí E eu e o Alisson, a gente vai participar dessa corrida, mano Parece que os caras vão arrumar os carros para a gente correr, né velho? Aí menos mal, se ligou? Porque o golfe não dá para participar de uma corrida dessa, mano Porque eles mostraram os carros lá Vocês viram, né? Só carrão Eita, mano, os caras batendo ali Só carrão top, galera Caraca, velho Cara, mulher doidona Mas de boa, deixa eu entrar aqui na minha casa, mano Vou chamar meu pai e falar com ele que eu tenho uma surpresa para ele Ah, deixa eu fazer um negócio aqui antes, galera Estava até me esquecendo Oh, meu Deus do céu Eu não queria fazer isso não, galera Mas eu vou ter que fazer, mano Deixa eu ligar para o Rafa aqui Vou aproveitar que já está com o número dele aqui Aí, está chamando, galera Deixa eu ver se vai atender aqui Está chamando, chamando, chamando Alô Opa E aí, viado Beleza, mano? Oi, e aí, mano? Caraca O que você está arrumando? Está de boa? Estava fazendo uns exercícios aqui Fui cansado hoje Oxe Ô, mano, deixa eu te perguntar Tem como você dar um corre lá na oficina hoje? É, agora, mais ou menos Claro que tem, velho Estou indo para lá, não tem problema não Cola lá na oficina Não precisa conversar uns Tratado nos assuntos aí contigo, beleza? Suave, suave Estou indo para lá Só vou resolver uns negócios aqui em casa Aqui, uns 10 minutinhos eu chego lá Já é? Já é, já Vou pegar o motoco Estou indo para lá Falou, valeu Falou Aí, galera Já consegui comunicar o Rafa, mano Galera, eu vou ter que fechar a minha oficina, mano Não vai dar para continuar trabalhando lá mais, não Não, tipo assim No meu carro Nos meus veículos Carro do meu pai Eu vou continuar mexendo Quando precisar Mas veículos dos outros Eu não vou mexer mais, não Beleza? Depois eu explico a vocês direitinho Vamos entrar aqui, rapidão Aí Deixa eu só encostar a porta aqui Nem vai precisar trancar, mano Cadê meu pai? Ô, pai Cadê ele? Será que ele está aqui? Lá embaixo? Estou na cozinha, meu filho Oxe Meu pai está aqui, mano Ô, pai Que isso, pai Você está tomando água na boca da garrafa? Coloca no copo, meu Ô, filho Desculpa Não achei um copo Ah, está me tirando, pai Mas aí Eu tenho uma surpresa para o senhor O senhor está bem? Estou Estou bem, meu filho Qual é a surpresa, querido? Ah, tem uma surpresinha ali para o senhor, pai Entendeu? Desculpa aí Não está um pouco animado Mas é uma surpresa Eu garanto que o senhor vai gostar Tem dia já que eu estou querendo te entregar isso aí Entendeu? O senhor está arrumado O senhor ia sair? Eu ia naquela ventinha lá Que você tinha me deixado naquele dia Você lembra? Ah, mas você viu que o pneu da moto está furado, né? Eu vi, filho Eu vi Pois é Eu ia andar um jeito Pior das hipóteses Eu ia andando mesmo É, mas é logo ali embaixo Dá para ir andando de boa Aí, vamos ali fora ali, pai Eu tenho uma surpresa para o senhor Eu garanto que o senhor vai gostar Beleza? Chega aí O senhor tem carteira, não tem? Lógico que eu tenho, filho Ah, então beleza Então vamos lá Apresentar ninguém não, pai Vou te apresentar algo O senhor vai gostar mais do que se fosse uma pessoa, você ligou? Vamos lá Será? Vamos ver, vamos ver Ô, pai Espera aí Vira de costa aí, ó Vira de costa Vem andando de costa Muita surpresa, meu filho É, vem andando de costa aí, pai Pode ficar tranquilo aqui Você pode dar a renda no Kib Tranquilo, pai Pode vir, pode vir Cuidado com o degrau aí, ó Vem devagar Tem escada, filho Tem escada Ô, rapaz, você está virando demais Vem de costa Viu, hein? Aí, aí, aí Parei, parei, parei Parei, parei Tô andando de costa aqui também Quase que eu sou atropelado Pai, agora o senhor pode se virar bem devagarzinho E olhar o presentinho aí que eu trouxe para o senhor Todo seu Pela direita ou pela esquerda? Vira para onde você quiser, pai Só olha para trás Não acredito, filho É sério Todo seu, pai Todo seu, mano Agora... Nossa Parece muito com o Impala que eu conheci a sua mãe Como assim com o Impala que você conheceu a minha mãe? Depois eu conto essa história, filho Eu tinha o Impala quando eu era mais jovem Você acertou até na cor, meu filho Sério que eu acertei na cor, pai? Eu estava pensando em pintar ele de laranjado, fluorescente Não, não Acertou tudo Até na cor, filho Caraca Olha o interior Pode entrar, pai? Pode entrar, pai É seu, pai É seu Obrigado, filho Olha a cor do interior Olha o ronco O que você está achando, pai? Cuidado aí, pai Para você não bater o carro aí Que eu não vou arrumar ele agora, não Mexi demais nesse carro Você ligou? Está lindo o carro Lindo, lindo, lindo Nossa, pai Cuidado Olha para trás na hora que você for andar Agora não vai precisar Agora não vai precisar mais do seu ir a pé, né, pai? Na vendinha e tudo mais Não É Agora vai ter que arrumar um espacinho na garagem para mim, meu filho Não, tem sim, pô Tem espaço demais ali Mas aí, pai Eu vou Eita, que isso, mano Eu vou aproveitar, pai Vou ter que ir ali na oficina, entendeu? Deixar o senhor aí Se eu quiser dar uma volta no carro Vou ir na oficina Só que eu vou subir aqui Que eu vou pegar um táxi ali Que o pneu da moto está furado, beleza? Aí você pode O que? Se quiser, eu te levo na oficina Aproveito Já vou logo sentindo o gostinho do carro Já está querendo já estrear o carro, pai? Eu vou, claro Oxe, então beleza É que você acha Então, beleza Então, vamos lá Vou deixar o senhor me levar Caraca Já pode até tirar ele aí de cima da calçada aí Espera aí Que está vindo o carro ali, pai Espera aí Vai devagar Olha o ronco do carro Aí, pode tirar ele Pode tirar Agora deixa eu entrar Deixa eu entrar, pai Caraca, mano Vamos lá, vamos lá Vamos Eu tenho que marcar aqui no GPS Pode ir, pode ir Pode ir Que eu vou te guiando, senhor Vai me guiando? Tá bom Então, vamos lá É, pai O que você está achando? O carro está muito macio É, pai Já tem tempo que era para me ter te entregado esse carro, viu? Ih, mais de uma semana já que eu estou com ele, tá? O que acontece, filho? Que deu trabalho arrumar ele? Não Deu trabalho, deu Mas eu consegui arrumar ele de boa O negócio é que eu tive uns probleminhas aí, entendeu? Paz, pode pegar a esquerda aí agora, entendeu? Para lá Deixa eu deixar o pessoal do passagem O pessoal educado Cuidado, que aí é cheio de buraco Eu tive uns probleminhas, pai Agora eu vou lá na oficina lá Que eu vou ter que conversar com o cara que trabalha comigo Porque eu vou ter que demitir ele, entendeu? Mas... Mas por que, filho? Por que que está acontecendo? A gente... Filho, que a gente está na... Que eu estou morando com você E a gente mal se fala Sabe o problema de garganta, pai? Sua voz é muito grossa Eu estou meio resfriado Pega a esquerda aqui, pai Aí Agora pode ir direto Ah, pai Eu estou cheio de problemas, viu? Cheio, cheio de problemas, viu? Eu não queria demitir o cara, entendeu? Que trabalha comigo Na verdade, eu não quero Mas não é que eu estou demitindo ele E vou continuar trabalhando O negócio é que eu vou ter que fechar a oficina, pai Não, mas você vai trabalhar de que, filho? Não sei Eu vou ter que dar um jeito aí, o negócio Cuidado aí, pai Pelo amor de Deus Eu estou ultrapassando, filho Vou fechar a oficina E eu vou ver o que eu vou arrumar, entendeu? Porque eu não queria contar isso para o senhor, não Não queria, não queria mesmo Mas é... Eu, o Alisson O senhor lembra do Alisson? Que dia que foi caçar com a gente? Lembro, lembro sim Lembro, lembro sim Eu, o Alisson A gente foi fazer um teste O Golf E esse carro aqui mesmo O carro do senhor Que a gente foi testar Para ver se estava funcionando de boa Na hora que a gente estava indo embora A gente foi sequestrado, pai Cercaram a gente Apontaram a arma para a gente Bateram no Alisson Só agora você está falando essa história para mim? A gente foi sequestrado, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu achei que os caras queriam roubar a gente Depois de matar Mas não Os caras levam a gente para um lugar sinistro Parece que era uma metalúrgica Um trem assim E tipo Os caras estão querendo que a gente pilote para eles Entendeu? Vai ter uma corrida aí Querem que a gente trabalhe para eles Seja o piloto deles nessa corrida Entendeu? Pai, vai devagar Que esse lugar aqui é tenso, pai Entendeu? Está querendo que a gente... Oi? Mas você está querendo vender a oficina Para mudar de ramo? Não, eu não vou vender a oficina Eu vou fechar a oficina Só fechar Entendeu? Eu não vou mais trabalhar ali por esse tempo E como que eu vou dizer? Eu não ia aceitar, entendeu? Eu não ia aceitar a proposta dos caras Porque proposta nenhuma Eles estão obrigando a gente, né? Mas só que aí eles ameaçaram de morte Me ameaçaram me matar Ameaçaram matar o Alisson Aí a gente vai ter que fazer o que os caras estão querendo, né? Aí eu vou evitar Eu não procuro a polícia, filho Não, eles falaram que se a gente colocar a polícia no meio Ele já sabe até o nome do senhor Falou que se a gente colocou a polícia no meio Até o senhor vai morrer Nossa Vira direita aí, pai Vira direita aí Que já já a gente chega lá na oficina Em casa a gente conversa Eu não quero falar desse assunto não, beleza? Tá bom, filho E aí você vai demitir o menino lá da oficina É, eu vou ter que fechar Eu vou ter que demitir Não tem como Entendeu? É a primeira vez que você está me trazendo aqui na sua oficina, filho Não tem nada aqui, pai Você vai vir fazer o que aqui? Aí, ó Depois desse negócio aqui, a direita Aí, aqui Agora, a direita aqui? Não, em cima do mato não, pai Pelo amor de Deus É o carro é seu? Eu jogo isso aí em cima do mato aí Eu já vou parar aqui na frente, filho Aí, pode parar aí Eita, a moto Ah, ele já está ali Ô, Rafa Opa, que é isso aí, mano? Caraca Batando tempo aqui, né, cara? E aí? Você está malhando agora? Boa tarde Aí, Rafa Esse daí é meu pai, cara Tudo bom? É um prazer Tudo bem? Tudo bem? Ô, Rafa Tô precisando conversar umas paradas com o Tico Você está com a XRE até hoje, né, mano? Pretona aí Bonitona Tá louco Tadinha Mano Você está vendo aí, ó Depois que o João Marcos morreu, cara A gente até mexeu um pouco aqui na oficina, entendeu? Eu também estou evitando ficar aqui muito Estou vindo aqui de vez em quando Quando os caras ligam antes, entendeu? Eu não estou ficando muito aqui E aconteceu uns probleminhas aí, cara E como que eu vou te dizer? Não sei nem como te falar isso, mano Mas... É com os caras lá do João Marcos ou não? Não, não Não é com os caras do João Marcos não Porque os caras do João Marcos ali Já foram pedir perdão pro João Marcos, você ligou? O negócio é que... Não vai dar pra gente trabalhar junto mais, não, mano Oxe Infelizmente... Infelizmente, cara Eu vou ter que te demitir, entendeu? Não é tipo nada Você não fez nada Entendeu? Ótimo funcionário Eu gostei pra caramba de trabalhar contigo O negócio é que eu vou ter que fechar essa belezura aqui, mano Putz, cara Vai fechar Não vai nem vender, nem nada? Vai fechar, sim Cara Eu só tenho planos de fechar ela, entendeu? Não tem planos nenhum de vender ela agora não, cara Mas quem sabe mais pra frente Não sei o que que tem Tipo, eu, Rafa Eu, particularmente eu Eu não vou mexer na oficina, entendeu? Só que Esse lance que você falou de vender Eu não tô muito interessado de vender ela, não Mas tipo assim Se você quiser administrar ela Não precisa você me pagar nada Entendeu? Claro Vamos supor Estragar alguma coisa aí Aí você já é pra sua conta Você conserta e tudo mais Mas se você quiser administrar ela aqui, cara Você pode ficar trabalhando aqui Mas eu Tu contar comigo E eu te pagar Eu não vou poder te pagar mais não, entendeu? Mas eu posso te emprestar a oficina Pra tu trabalhar nela aqui Sei lá Aí tu vê o que que tu quer, cara Mas é esse lance aí Se você não for ficar com ela, mano Não for querer ela emprestada Pra você continuar trabalhando Porque você não tá trabalhando em nenhum outro lugar, tá? Não, não tô, não Eu vou ter que achar o que fazer Aí é foda, tá vendo? Arrumação de menos, cara Você pensa direitinho aí Se você arrumar um emprego, tá de boa Vou deixar ela fechada aqui, parada mesmo Mas enquanto você não arrumar um emprego Se você quiser ir trabalhando aqui Arrumando uns carros Porque direto para aqui O cara ali da mercearia mesmo ali na frente, ó Falou que Tá sempre aqui Todo dia tem carro parando aqui Me procurando E eu não tô aqui, entendeu? Aí você que sabe, mano Mas Eu espero que você não entenda errado Entenda errado, não, cara Não, não, que isso, que isso Mano, eu tô muito azarado, Rafa Eu tô muito azarado Eu fui sequestrado esses dias, mano Fui sequestrado Tava falando com meu pai Ele é agora Eu e um amigo meu Os caras ameaçaram matar a gente Eu falei Pô, você tá querendo pegar o carro? Pode levar os carros e tudo mais Não, a gente não quer carro, não A gente quer vocês Vai ter uma corrida aí, Rafa Não sei quanto que tá valendo A gente sei que tá valendo uma nota alta Se ligou? E os caras tá querendo que a gente corra pra eles, mano Se liga O cara tá querendo que a gente Não sabe nem dirigir, porra Dirigir eu sei, mano Sabe onde que eles pegaram a gente? Lá no... Foi eu, o Alisson Lá na... O Alisson é um amigo meu Lá na... Na pista de aeroporto abandonado lá A gente tava postando a corrida, né? Meu carro contra o carro do meu pai Que tá ali fora ali Cheguei pra você ver Meu carro ficou muito bonito Olha lá Tava postando a corrida aqui Com o carro do meu pai Aí os caras viram a gente correr E cercaram a gente e já era, mano Colocaram a gente no carro Caralho E detalhe Se a gente não aceitasse a proposta deles lá Correr pra eles ou não mais Eles iam matar a gente na hora, mano Entendeu? Isso aí, aí se deu Iam matar a gente na hora Agora faz sentido Por que tu quer fechar aqui? Pois é Eu vou ser obrigado, entendeu? É contra a minha vontade Mas... Fazer o que? Aí tu vê o que tu faz, cara Desculpa ter que te... É... Pedir pra tu sair lá da sua casa Pra tu vir aqui Pra me te dar uma notícia dessa Mas, cara, é isso aí, mano Eu tô chateado, entendeu? Mas eu vou evitar ficar saindo, velho Ficar fora de casa assim é perigoso, mano É foda Ameaçaram teu pai? Ameaçaram Falou que se eu tentar sair da cidade também Eles vão atrás Que já sabem onde a gente mora Sabe? Eu tenho o número de telefone e tudo mais O estranho é que eles acharam Todas essas informações, né, filho? Sim, sim, sim O cara já vem... Já vem olhando a tempos Então já vem estudando o caso Certeza Isso aí é certeza Tá Mas de boa, cara Qualquer coisa você me avisa, rapaz Agora eu quero ver, cara Eu tenho que... Eles falaram que ia me ligar Só que até hoje não ligaram, não, entendeu? Eu vou ir lá na casa do Alisson Pra ver se eles ligaram pro Alisson Pra saber o que que vai acontecer, mano Entendeu? Tá osso, cara Não, velho E qualquer coisa que tu precisar, mano Seja o que for aí Tu sabe que eu tô aí, né? Sim, sim, tô ligado, pô Mas aí... Precisou de ajuda aí Você precisa de mim também, cara Não senta aqui Se você for ficar com a oficina Você me liga, entendeu? Se quiser trabalhar nessa Você me liga e me avisa Mas aí se você não for Ela vai ficar fechada aqui mesmo, beleza? Aí se eu for voltar com ela Eu te dou um toque Se você não estiver trabalhando A gente volta a mexer aí, beleza? Tá bem Era só isso mesmo, rap Eu vou vazar, mano Tem que ir lá na casa do Alisson E meu pai tem que ir num lugar Aí nem sei onde meu pai tava indo Eu pedi pra ele sair comigo, beleza? Tá louco Beleza, mano Que isso É nóis, ó Valeu aí Ô, pai Se eu pode pegar o carro Que eu vou levar o meu Golf, tá? Tá bom, filho Então a gente se encontra em casa Beleza, beleza O senhor não vai passar lá na venda, não? Eu vou, sim Vou pegar, comprar cigarro Comprar algumas coisas lá pra casa Beleza Tá bom Vou trazer um pãozinho quentinho Se você estiver lá, a gente come Ah, tranquilo, pai Esquenta a cabeça, não Pode ir lá Caraca, galera Veja o que é isso aí, filho Tchau É, galera É foda, mano Eu não queria não, entendeu? Eu não queria ter que fechar a minha oficina Mas vai ser o jeito, cara Vai ser o jeito Vai ser fechar a minha oficina Esperar meu pai sair ali Que o meu pai falou que tem carteira Mas meu pai é meio barbeiro, galera Vou falar até baixo aqui pra ele escutar, mano Mas meu pai é bem barbeiro Você ligou, galera? E eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou lá na casa do Alisson agora Eu vou pegar direito aqui, tá, pai Falou, nem escutou Tá bom, filho Aí, escutou sim, ó Vou lá na casa do Alisson, galera Pra gente saber o que vai dar essa treta aí toda Tranquilo? Se você também quer saber, mano Fica ligado aí Que no próximo episódio, quarta-feira Já vai... Vou estar adiantando aí Várias coisas pra vocês Fechou? Então é isso aí, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito E ativando o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações, beleza? Se inscreve também no canal do Rafa Que você tipou desse vídeo E no canal do InGames, mano Que tá aí na descrição Os dois primeiros links Fechou? Manda um salve aí É isso aí, rapaziada Salve, galerinha Até mais É, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau